E o título da nossa lição nesta terça-feira é Outros Heróis da Fé. Na nossa galeria da fé aqui em Hebreus capítulo 11, esses heróis, nós temos vários nomes. Dentre esses nomes, nós temos o nome de Abraão, que é importante na história do povo de Israel. Nós temos Moisés, nós temos outros nomes. Daqui a pouco eu vou falar sobre um que eu quero dar um destaque especial. Mas eu estava pensando sobre esses nomes todos e cheguei à seguinte conclusão. Eu acho que uma das coisas de que Deus quer nos trazer a lembrança ao colocar todos esses nomes é de que todos eles, em algum momento, eles perderam. Todos eles, em algum momento, eles sofreram. Então, vamos entender o seguinte. Aceitar o Evangelho significa ir contra os valores desse mundo. Aceitar o Evangelho é estar querendo viver em santidade num mundo de pecado. E quando você está tentando fazer as coisas certas num mundo completamente errado, em algum momento você vai se machucar. Em algum momento você vai sofrer. Em algum momento você vai, inclusive, ter dúvidas. E esses heróis que nós estamos aqui, de carne e osso como você, eles não são colocados aqui nos heróis da fé como pessoas inerrantes, que não erraram, nunca tiveram dúvidas. Ou seja, o pai da fé, Abraão, ele teve dúvida. Ele teve dúvida, e mais de uma vez. Moisés, o grande líder, ele também errou. Sansão e outros mais. Então, eu acho que a lembrança aqui é, eles foram heróis da fé, mas eles também erraram. E isso se aproxima de você e de mim. Porque você já errou. Eu não te conheço. Mas eu tenho certeza de que você, em algum momento, ou viveu ou está vivendo uma vida de pecado. Você caiu, você olha no espelho e percebe que você é indigno da graça e do amor de Deus. Mas entenda, pessoas como você e como eu, eles foram sim heróis da fé. Em algum momento eles permitiram com que o Espírito Santo mudasse a vida deles, transformassem. E aí, depois que eles foram mudados, eles deixaram de cair? Não, mas pelo menos eles estavam caindo, levantando, indo para frente. Caindo, levantando, indo para frente. E desses exemplos que eu tenho aqui para dar para vocês, tem um que é fantástico, que é o nome de Raab. No meio de grandes heróis, que o Antigo Testamento coloca num patamar, né? Abraão, Moisés, esses caras poderosos, vamos dizer assim, né? Encontra aqui uma prostituta, uma mulher que não era nem do povo de Israel, mas ela é colocada aqui como uma heroína. Algumas questões interessantes, né? Primeiro, se existe algum lugar onde as mulheres são minimizadas, esse lugar não é a Bíblia. Porque a Bíblia, ela reconhece o valor da mulher, coloca a mulher no devido lugar, que é, obviamente, como ser humano, importante. Ou seja, no cristianismo não existe diferença entre homem, mulher, branco, negro, nada, 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 nada. Todos somos iguais, pecadores, merecemos a graça de Jesus Cristo e quando aceitamos, somos salvos para a eternidade. Sabe, Hebreus capítulo 11 é uma lembrança daqueles que fizeram bonito, mas é também um convite para você e para mim, para que nós, mesmo na vida que estamos, possamos aceitar Jesus e sermos colocados entre os grandes heróis da fé.